Fala galera, bom dia! Hoje a gente veio aqui num pesquepag mas interessante que eu vou mostrar pra vocês aqui é a plantação de arroz e aqui é o pesquepag vamos ver se a gente consegue pegar peixe interessante aqui, super legal passar o dia aqui olha a quantidade aliás, o tamanho da plantação do arroz o jeito que eles plantam aqui totalmente diferente do jeito que eu conheço eles plantam na água tá vendo? depois que o arroz nasce eles soltam a água e aí Pedro, vamos pescar? é, mas a Calina já tá pescando aqui já tá pescando? e ela já pegou alguma coisa? e ela já pegou alguma coisa? você viu o tamanho do peixe que pulou ali? já pegou alguma coisa não, Pedro? não nada? e o que que a Samara tá fazendo? olha lá, olha lá olha lá, Pedro, olha lá a boinha tá por cima da água não puxou olha pessoal, e até a minha mulher disse que vai pescar hoje, cara o que você acha? olha aí a sogra olha, vai pescar vai pegar alguma coisa? um só um só olha lá, a Tia Lina pegou olha lá, olha lá olha lá, olha aí, Pedro e esse, olha aí, ó cadê o peixe? olha lá, olha lá pega o negócio aí, ó já tá começando a melhorar, Pedro aí, ó olha o peixinho aí, ó olha lá, minha pescadora o que você acha? será que vai pegar alguma coisa? eu quero até ver isso aí aí, cara não consegui pegar mais ela já pegou um peixe você vê, hein? pescadora, minha mulher, cara deixa eu ver isso aí não pode pegar, cara pega, Pedro pode pegar na mão não dá nada não, não, não pode pegar, cara ele não mete? pode pegar posso soltar? pode vou embora vai lá pro outro lado do filho soltar os pequenininhos não dá pra levar esses são muito pequenininhos são filhotinhos quando pegar maior a gente vai mostrar mas esses pequenininhos tem que soltar tira ele olha só, cara aí, ó nossa, que peixão tira, Pedro tira força força aê pegou pegou o peixe pegou o peixe olha o tamanho pega no fiozinho pega no fiozinho pega no fio e ergue ele pode pegar e ergue aí aí, ó grande, né, filho? e tá cheio de terra só tem que limpar ah, ele toma banho na água olha aí, ó joga lá, Pedro opa foi e agora as mãos ficou tudo não, não faz assim, ó assim, ó isso a mão tá limpa e aí, cara você tá conversando com as galinhas? não papo sabe, tá falando com as galinhas? isso daí é em galinhês galinhês? você sabe falar galinhês? então, conversa com elas e o que elas estão falando? elas estão falando outra coisa que outra coisa? ali as galinhas olha, tem uma ali que não tem pena no pescoço qual? ali, aquela aquela rosa ali laranja sei lá que cor que é aquilo aquela branca ali? não aquela rosa 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 que cor que é aquela laranja? vermelha? não sei olha lá pescoço pelado velho ela não sente frio no pescoço não ela tá com calor ela tá com calor? lá os pintinhos cadê os pintinhos? lá aqui Ó aonde? Ali ó. Ô é top né? Piu piu né? Agora ó. Chegou ou não? Ainda não. Ainda tá lá ó. Tá lá? Olha lá tá puxando. Puxa puxa puxa. Demorou agora já demorou. Não. Demorou? Demorou. Tu demorou cara. O peixe errou. Olha lá puxa puxa puxa. Ai a quase. É o peixe lalei. Mas você viu como que funciona, né? Ele agarrou e puxou. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá brincando com o teu anzol, filho. Olha lá. Isso aí, pescador. Olha lá, olha lá. Tá brincando com o teu anzol, hein? Olha lá. Olha lá, puxa. Demorou, filho. Demorou, perdeu. E aí, pegamos muito peixe hoje? Pegamos. Vamos pegar mais? Tá encerrando, né? Vamos embora? Não. Não, tenho que ir embora agora. Não, eu quero ficar aqui. Quantos peixes pegou hoje? Uns 10 aí. Você pegou uns 10 peixes? Uns 10 por aí. Caramba, você tá bom, hein? Eu não peguei nada. Perdi pra você. É, mas você só pegou um. Então, peguei pelo menos um, né? Não sei, não é vergonhoso pegar só um. É vergonhoso ou não? É. É? É vergonhoso. Que vergonha, hein? Levei um coro, não peguei peixe nenhum. Sou ruim de pescaria. Meu Deus do céu. Olha que lugar bonito, hein? Olha só. Super lindo aqui, ó. Mas eu peguei nada. Até a minha mulher pegou um monte de peixe e eu não peguei nada. Eu sou péssima nesse negócio de pegar peixe. Mas é isso aí, galera. Fica por aí. O vídeo tá aí. Se vocês gostaram, naquele esquema lá. Deixa o joinha. Compartilha aí. E tchau, tchau, né, Pedro? Tchau. 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 Tchau.